Estava mesmo, estava sabendo, o pessoal de Santa Filomena, município do Piauí, que faz fronteira com Alto Parnaíba no Maranhão, ganhou uma ponte. Aí disseram que ia botar, teve uma polêmica para escolher o nome da ponte. Isso, isso, aquilo, pois o povo já está dizendo que é a ponte, é a ponte do Bolsonaro. Toma, pega na cara, estava aí não sei quanto tempo para vocês fazerem, não fizeram, agora é a ponte do Bolsonaro. Toma, 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 toma. Bota a música do Bolsonaro, bota a musiquinha. Bota, eu quero mostrar para vocês, gente, essa belezura da ponte, enche a tela. A nossa ponte vai ligar mundo com mundo, obrigado, presidente, o sonho se realizou. Olha essa cara desse povo tão feliz, por um presente que a gente não esquece. Alto Parnaíba e Santa Filomena, Piauí e Maranhão, o povo te agradece. O povo tá feliz e o Brasil segue em frente, vamos agradecer a Bolsonaro, presidente. O povo tá feliz e o Brasil segue em frente, vamos agradecer a Bolsonaro, presidente. O povo tá feliz e o Brasil segue em frente, vamos agradecer a Bolsonaro, presidente. Volta pra cá! Já era, gente, o povo é que escolhe as coisas. Não adiantou fazer se você ler em torno do nome da ponte, que o povo lá de Santa Filomena tá chamando a ponte do Bolsonaro. Pronto, já é a ponte do Bolsonaro, acabou. E é mentira? Não é, foi o homem que construiu, tava aí não sei quanto tempo. Gente, pro pessoal, essa região de Santa Filomena, ela é produtora de algodão, de milho e de soja. Aí os caminhões iam pra lá, tinham que atravessar, não tinha ponte, tinha que atravessar na balsa. Cada trajetória era 250 reais. Agora não precisa mais disso, não, porque a ponte de Santa Filomena tá aí. Topada, viu, essa ponte, viu? Ponte Bolsonaro.